Eeeh! Êh! 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 Bença! Deus abençoe, meu filho! Rapaz, vamo lá! Sabe, vamo lá na casa do homem? Vamo ou não vamo? Vamo no jipe, né? Vamo no jipe! Vamo! Trouxa a cola de colar minha safona! Trouxa ou não tira! Olha, tu quer saco uma cola pra colar uma cola... Uma talisca! Uma talisca? Sim! Uma coisa assim, uma coisa de tocar, tu quer sacola? Cadê uma coisa de tocar? Tu quer sacola? Trouxa ou não tira? Tá aí a cola? Tá ou não tá? Amor que sai, tu vê? Amor que sai? Tá não, cara lambida! Que lá vem subida aí, ó! Alantou, foi! Alantou, foi! Vinha senhor que pagar meu dinheiro, fala! Pagar teu dinheiro? Alantou, foi! Meu filho, tomou um banho? Tomei um banho neste ano? Tomou um banho neste ano? É grande aquilo ali, Alana! Aquilo ali é grande, hein? Aquela terra é de Alana! Aquela terra é de Alana! Aquela terra não é minha, não! Aquela terra é de Alana! Seriazinho! Vixe, mano! Esse riper é de Aliope, é ela? De Aliope, é? Hein? Esse riper é de Aliope! É ou não é? É vendê-la! Dá quanto nele? Tem um milhão nele! Um milhão? Um milhão? Pode pra cá? Olha um Guaissaba pra Filadeva com ele! Guaissaba! Hein? Guaissaba, Filadeva! E você, Maicoco, Filadeva? Vai aqui! Olha lá! Vamos colar, tá? Colar? Sim! Cadê a talisca, tu vê? É aqui pra eu marcar tudo isso! Carola, vida! Truxa ou não trouxa? Galera, o cara lambida veio todo novo dia querer colar essa sanfona! Agora foi um talisca que avôou! Vixe! Deixa eu ver aí, cara lambida! Vem olhar aqui! Deixa eu ver! Vem olhar aqui! Deixa eu ver! Olha, seriri! Agora aqui tá animado, hein? Olha, vai estar aqui pra tu colar aqui! Tem cola! Cadê? Pra tu colar aqui, ó! Tem cola, vai ver! Ah, voou um... 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 Não, é... Isso daí, é o que é o nome? Eu tenho cola pra colar! Viiii! Tu tem cola! Cadê? Tô colar isso aqui! Isso aqui! Bota em geração! Vixe! Carola, vida! Como foi que essa bicha voou, hein? Ela não tem cola! Pra colar! Eixi! Agora deu certinho! Tu tem uma cola nenhuma não pra colar? Tem ou não tem, meu filho? Você espera por eu? Você tem cola aí não, tá? É por isso que você tá triste, é? Tem cola aí! Tem ou não tem? Tem! Vem pagar o meu! Amanhã eu venho... Não colar hoje! Hoje? É! Não colar hoje! Não, amanhã eu venho e ajeito tudo pra você! Olan, tem gente no colégio? Tem gente no colégio! É pra eu sentar? É pra eu sentar! Você vai contar uma história hoje? Posso sentar! Vai! Senta aí, Alan! Senta aí! Tu viu esse meu vídeo? Vi! Mas foi de noite, foi? O que Lala ficou com medo da cobra? Tu não viu se não? E onde era essa cobra? Era grande! Era lá na casa dela de lá! Deixa eu sentar! Olha lá! Você viu que ela é liope? O jipe é de liope! Não! O jipe é meu! Não! O jipe é meu! Olha lá! Putão entendo tudo pra dentro! É de prática! Eu pensei que era osso isso! Olha lá! O saque quebrou! Esses botões entram pra dentro! Eita! A sanfoninha velha! Tá ficando só os lores! Eu vou trazer cola pra colar esse daqui! Amanhã eu trago! Olha lá! Traz uma coisinha pra colar! Cadê? Isso aqui! Olha! Olha a vantagem! Tem que nem que tinha um besouro com menuela! Olha a vantagem! Besouro na madeira! Olha! Olha os botões afundados! A sanfoninha velhinha! Olha lá! Já que entrou pra dentro! Só se for uma paca pra te dar neve! Olha! Entrando tudinho pra dentro! Olha! Não assistiu esse porra aqui! Foi quem? Não assistiu esse porra aqui! Foi Francisco! A cara do sujeito! Vim ou não vim, meu filho? Senhora! Vamos passar um desladeiro comigo! Tem coragem! Tu vai aqui! Vamos aqui! Tu quer rir? Tu faz na moda toda! E eu rir? Cadê a moda toda? Tá em casa! Tá em casa! Cadê a moda toda? Mas tu me fez na perna! Vem um serviço na perna! Vai pagar meu dinheiro! É! Tem que tirar a tua bairro! Tem que tirar a tua bairro! Cadê PI? Não! Arrancar a minha casa não! Não vai fazer bairro de ninguém não! PI era o modo de vir fazer sua bairro como é? Olha lá! Vai andar bairro desse jeito né? Vai andar bairro como é? Olha lá! Tem gente na ferrinha! Tem gente na ferrinha! Tem gente na ferrinha! Tem gente na ferrinha! É para eu sentar é? É! Olha lá! Vixe galera! Assim ficou só! Olha lá! Lachou-se até o ouro! Eita! Lachou-se até o ouro! Tem que abrir ela para lá! E olha o que eu tenho! Olha lá! A loja é aberta e sabe! 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 Qual é mais eu! Qual é mais eu! Comprar mais? Sim! Não tem um monte? Tem que comprar mais! Mas não pode não estar saindo de casa! Pode estar saindo de casa! Não pode não! Pode não! Pode! Mas tem a máscara aí para levar! Tem a máscara! Aí vai de máscara! Mas mesmo assim você fica querendo abraçar o povo! Pegando na mão do povo! Está se ficando o botão! Está se ficando o botão! Aí foi o Francisco que tirou isso daqui! Foi? Não! Tem nada não mesmo! Tem não! Depois eu tiro e ajeito! Mas tu quer ajeitar logo! Eu vou ouvir uma faca! Pode ouvir a faca! Não! Agora não! Tem como agora não! Porque eu estou sem as ferramentas! Eu vi as facas! Nunca vi a gente ajeitar sem as ferramentas! Como é? Olha! Não vi as facas aí no dinheiro foi! Trouxe ou não trouxe? Não! Não é hoje não rapaz! E tu está trabalhando em que? Estou trabalhando na roça ainda! Na roça? Tu está trabalhando? Aqui é colar essa canela! Mas rapaz! Quebrou essa talisca do cara lambido! Colar essa canela! Tem que colar! E agora? É! Vixe! Os botões estão se ficando! Os botões estão se ficando! Olha! Os botões estão se ficando! Sabe qual é a ideia que eu tenho? Sim! De você pegar a sanfona nova e tocar na nova! A nova é pesada! A nova é pesada! É! O cabo do teu tamanho, Francisco! Está dizendo que a sanfona nova é pesada? Sim! Olha! Tem gente na rua! Olha! Tu tem sítio! Tu tem água lá! Tu tem barragem para a máquina fazer lá! Tem quanto lá para fazer uma barragem? Aonde? Lá no sítio! Será que não faz o que comprar aquela máquina para fazer uma barragem ali? Nós compra a máquina! Nós vamos fazer a barragem no meu sítio! Aí vamos fazer a barragem no meu sítio! Ela não deixou fazer! Tem coragem! Olha! Aquela máquina de Filadésia é quanto, hein? 2 milhões! Ela já comprou pra eu? Hã? Ela já comprou? E tu sabe dirigir, Francisco? Sim! Olha! Vixe! Vixe! Os botão estão se ficando! Estão se ficando, Alain! Olha! Vem com a tua pôr! Sem um serviço na perna! Vem um serviço na perna! Quando é que você vai? Quando é que você vai? Senta aí, Alain! Senta aí! Senta aí! Alain, senta! Senta ou não senta? Rafa! Comenta! Vixe Maria! O botão serviço está correndo! Esse jipe é quanto, hein? O jipe é 2 milhões, cara lambida! E é? Quando é que você vai tocar na sanfona nova? É porque... Quando é que você vai tocar na sanfona aí, né? E a nova? Olha! A barragem é quanto a fazer lá no teu sítio? A barragem? Sim! Um milhão! Olha! O açude? É grande, amor! Olha! Tem muito filho! Morreu! Será, Francisco? Olha! Olha! Vamos lá, sabe? E se ele der uma carreira nova? E tu vai fazer o que lá? Você vai fazer o que lá, por acaso? Você vai comprar o trator dele, né? Vai comprar o trator! Mas você não tem dinheiro! Leva dinheiro, né? Você tem que levar dinheiro! Você tem dinheiro! Perdeu a chinela da carreira! 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 Me diga uma coisa! Sim! Sério! Sim, pode dizer! Agora tem que dizer certo! Diga! Quantos anos você tem? Quatro anos! Quatro anos? Hã? Vixe Maria! Diz tão sério e vai-se embora! Quero não! Quero não! Tô trabalhando na roça! Tô trabalhando na roça! Tô trabalhando? Tá trabalhando na roça! Quer ir lá trabalhar mais ele na roça? Vou não! Por quê? É pra sentar! Olha galera! Minha próxima missão é vir aqui! Mas olha! Tão se ficando! Futucou eles se ficam! Tão se ficando! 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 Vixe Maria! Tão se ficando! O botãozinho da sanfoninha de Francisco! Mas também já tocou demais! Tão se ficando! Hoje não! Depois eu trago ferramenta! Você quer que eu venha ajeitar depois? Amanhã vai amanhã! Amanhã é pra vim logo! Vim amanhã não! As coisas correm muito de imediato meu filho! Amanhã tu vem, né? Você tem que esperar as coisas né? é é logo vim amanhã vai pagar meu dinheiro que dinheiro e é para te dar dinheiro de novo é toda vez na loja sábado na loja sábado é Elisângela e é né mas não pode não ir para a rua mas eu vou mas tu vai com a máscara mas você não pode ficar apertando na mão do povo é uma corinha olá aqui ó ixi maria deu um deu parece uma um culpinha aqui ó que nem que eu não vou bolsa só falando aqui que eu fiquei triste aqui que tu ficasse triste foi quando roubaram logo uma casa velha daquela ninguém pode ficar naquela casa velha não hein tu tá cuidando da tua casa velha nunca mais fulhar só tem metério só tem metério senta aí cara lá vida nunca mais cuidou da casinha agora deu certinho vixi quer guardar deixa a talisca guardada que eu vim aí ajeitar não deixa ela aí guardada deixa ela guardada deixa ela guardada deixa ela guardada deixa ela guardada quando eu vim aí eu ajeito eu garanto ajeitar é para eu pegar um chave vizinha para eu ajeitar né trago ou não trago quer guardar cheirou a safoninha chá ainda bem que eu vim só assim tô tô vendo que tem tem que ajeitar essa safona velha amigo galera vou ficar aqui no bate-papo com o cara lambida manda um abraço para o povo cara lambida e um abraço galera e vamos tá preocupado um abraço um abraço abraço galera é meu dinheiro é meu dinheiro é dinheiro não cara lambida amanhã eu trago teu dinheiro e ajeito a tua safona vixi é hoje é hoje não é dinheiro você quer comprar o que de dinheiro você quer comprar o que de dinheiro vai fazer o que que a marca barra de alô vai fazer o que vai fazer o que aquela marca não mata gente mata gente uma caçucosa né é não 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 colocou a canela para aquela você tá doido menina Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A vida é mesmo assim.